Gente, tô no início do vídeo pra pedir que vocês deixem um like e fiquem com o vídeo. Cadê tu? Aí, o que, ó? Ô, cabeça de cacto. Vamos gravar? Bora. Deixa eu tirar a cabeça de cacto, pera. Que frescura, hein? Cadê? Como é que tira essa porra? Eu boto sem querer. Sei lá, mano. Eu uso minha cabeça também, ó. E eu, jovem, tudo bom com você? Meu nome é Pox. E é muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal, junto com o Biro. Fala aí, Biro. Fala, galera. Bem-vindo, tá? Biro aqui. E hoje, galera, a gente tá no novo minigame que o Hypixel lançou. E a galera tá gravando e o pessoal pediu pra mim gravar. Eu vou gravar também. Tem outra coisa que o pessoal pediu pra mim gravar, que é o HG. Só que, galera, eu não consigo gravar HG por enquanto, porque eu tô passando mal. Então, deixa seu like, me siga no Twitter, passa no canal do Biro. Primeiro link aí na descrição. E bora pro vídeo. Nunca falei tão bem na minha vida. Como é que funciona aqui? Eu joguei aqui uma vez só, mano. E perdi. A gente vai cair, tem que pegar os gols e matar todo mundo só. E aí tem uns ídios muito loucos, tipo o ovo que faz ponte, tu tá com ovo e ele vai fazer ponte. O slime que tu pula e voa de paraquedas de novo. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Pula pra onde? Eu não sei pra onde tu tá indo. Ah, aqui embaixo. Tô indo num... Claro, tipo, perto de um castelo. Tô vendo, tô te vendo. Tô atrás tudo. Mano, você tem... Tá cá em cima mesmo. Você tem voz de caipira. Não, é que eu sou do Maranhão, sim. Ai, meu porra. Você sumiu. Eu tô aqui na tua frente aqui, graças. Você não tá na minha frente. Não tá. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá. Bora olhar aquele cara ali, ó. Vem, vem, vem. Onde que tem cara? Ah, tá. Nossa senhora. Aqui, Zé. Combei. Combei, combei. Cuidado pra morrer. Vou, vou. Pega o baldeiro. Você morreu? Gente, só um aqui pra tu recuperar a vida. Bebe lá, pô, só atrás tudo. Olha, galera. Olha os itens aqui que da hora. Galera, esse ovo aqui faz uma ponte muito gigante. E... Aqui, ó. Bora voar, bora voar pra o aldeiro. Olha que doido, galera. Olha que legal esse daqui. Sério, muito bom. Taca lá, taca. Pode fazer, pode fazer. Vai, vai. Pula em cima, pula em cima. Vem embora, vem. Me segue. Vamos. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Tá, gente. Bora procurar os caras pra nós matar. Mas primeiro eu vou ficar fortinho, né, mano? Mano, vem aqui. Você é pra você TNT. Taca na alta. Valeu. Trolli! Aqui, o cara aqui. Vai me matar. Vai me matar. Vai me matar. Nossa, mano. Eu fiquei com quase nada de vida. Pera aí, galera. Pega isso. Toma essas porções que eu tô destacando, man. Galera, olha essa porção de vida instantânea, mano. Nossa, mano. Essa ajuda é muito boa. Pô, mas eu quero ter a vida com as tu. Tem mais um aqui dentro. Pega aqui dentro. Deixa logo atrás de aqui, ó. Tá. Eu quero mostrar pra galera a ponte, mano. Se liga, galera. Ó, tá com ovo aqui, ó. Pô. Ponte instantânea. Mano, eu vou te... Olha, olha essa esponja. Fica ligado. Olha isso, olha. Que bosta. Ei. Ah, mano. Que doido, é um muro. Me dá uma. Pega. Tenho até um 4. Não, mas daí eu pego. Faça isso aqui, ó. Que bosta. Pega aqui, ó. Você pegou tudo. Gente, gente, gente. Você tem que tá... Mano, eu não gosto de usar ainda. Eu tô correndo. Tô correndo. Deixa que eu. Vou fazer ele ficar... Ei, beleza. Só bater nele. Meu Deus, meus fatos quebraram. Ele ficou invisível pra mim. Ele ficou invisível. Beleza, mais um aqui. Mano, tá... Galera, tamo ganhando chá. Só falta 11 times. Esse aqui é... Nossa, mano. É GG pra... Nossa, não tem como os caras ganharem. O que é, mano? Já tem um corpo com 4. Para. Eu tô seguindo. Você me segue. A gente fica rodando. E, ó, né? Vem pra cá, vem. Bora tá... Pera, cadê o gás? Vamos olhar o gás. Vem cá. Olha lá. Tá fechando já. Bora pra cá. Não, não. É mesmo. Galera, olha ali. Meu Deus do céu. Olha que um cara que vem cá. Eu vi. Eu pensei que era você, mano. Falei hoje. Mas a gente tá de preto. O cara que tacou uma bola de fogo, mano. Vem cá, rápido. Vamos matar ele. Ah, nossa. Tem nenhuma foto de fogo. É. Ah, mano. Não tá aqui, não. Eu quero testar meus poderes, seu irmão. Tá fazendo uma... Não é bom. Vou atacar a flecha nele aqui. Vai atrás dele. Cuidado. Vai não morrer. Vai não pegar o fogo. Ah, o cara que atrás. Corrige. Ah, não. Não acredito. Nossa, ele me combou, mano. Ah, mano. Ah, não. Quase que nós ganha. Teams, esse aqui é nosso, mano. É GG pra nós. Não tem como os caras ganharem. O que, mano? Fazer vídeo me deixa tão feliz. Tão bom. Pessoal, o vídeo foi esse. Deu muito trabalho pra editar. Então, deixa o like. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Falou. Fui. Tchau.